Estou de volta a continuar com o programa Gente da Nossa de sábado dia 7 de maio. Vamos agora apresentar uma visita que eu fiz ao centro de treino do local 183. Adoro visitar este local porque começo a apreciar mais o esforço e o trabalho que leva na construção que os homens, normalmente os homens que fazem na construção civil. E é extremamente importante de verem como os jovens e os membros do local 183 aprendem novas técnicas e até novos ramos da construção neste centro de treino. O centro de treino do local 183 é uma excelente escola para todos que estão exercendo atividades no ramo da construção civil. No dia da minha visita ao centro de treino em Vaughan, tive a oportunidade de falar com o diretor John Poirier. John, o que é o programa que está acontecendo agora no centro de treino? Este programa aqui é o Ontario Youth Apprenticeship Programme e é geared para o aluno de high school. Para participar de um programa você tem que estar em escolares. Como os alunos que estão em escolares estão a participar em escolares? O que eles têm que fazer em escolares? Bom, isso é muito importante. Eles precisam ir ver o seu co-op teacher ou o seu guidance counselor se expressa um interesse em trabalhar em skilled trades. E isso é geralmente feito em grade 10 ou 11. É promovido. Então, quando eles chegam em grade 12, eles podem começar o programa. Nós geralmente fazemos as entrevistas em May e June, enquanto eles estão no último ano dos últimos meses do their grade 11 program, porque quando eles chegam aqui para a segunda parte da grade 12 semestre, eles afetam o curso que eles precisam escolher no primeiro semestre para ir 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 para ir. Então, todos esses alunos aqui estão passando esse processo, e eles estão no pace para graduar no fim do ano de ano de ano, e é muito importante que eles possam fazer algo que eles realmente gostam de fazer, trabalhar com suas mãos e ainda conseguirem o diploma de em escolares. Então, agora é o momento para os alunos para os alunos dirigir a sua própria escolares, se eles querem estar neste curso para o próximo ano? Sim, nós temos um programa em Coburg, temos um programa aqui, e se você quiser vir aqui para ir para ir para o ano de ano de ano de ano, você deve estar indo para o seu co-op professor, seu guidante counselor, agora, para que nós possamos entrevistar você antes o ano de ano de ano de ano e você pode ser aceitado em um programa aqui para o ano de ano de ano de ano de ano de ano. Quanto tempo é o curso? É 8 semanas, eles vêm aqui com nós por 8 semanas e depois eles estão colocados em um lugar de trabalho, e por cada 110 horas que eles trabalham, eles obtêm um crédito de escolares. Então, alguns alunos não estão acabados para sentar em uma sala de aula, porque eles se sentem confinados, mas eles ainda podem ganhar créditos por ir para um site de trabalho, eles estão aprendendo muitas novas habilidades que podem ajudar a oferecer uma carreira para eles. Neste dia, vários jovens estudantes estavam a participar no curso. Carlos Pontes é o instrutor. Estes são os cursos que têm para os estudantes, mas quais são os cursos que têm para os membros do local 183 e para aqueles mais adultos que querem também ter a curso? Eu tenho tido pessoas aqui com 45 anos, 50 anos. Este Training Center oferece, portanto, para toda a gente, não importa a idade que ele tem, nomeadamente se é membro ou se não é membro, são mais do que bem-vindos. As portas estão abertas e a gente está aqui para os preparar, porque a gente precisa de pessoas lá fora. A gente precisa de muitas pessoas. E uma pessoa que não é membro do 183, como é que pode tirar o custo, o que é que tem que fazer? A pessoa que não é membro do 183 tem na mesma porta aberta, só que, por exemplo, concreto… Tem um custo para eles? Tem um custo, sim, precisamente. Tem um custo, não sei a certeza de quanto é, mas é à volta de 400 e tal dólares. O que é membro paga-se a um FII de 40 dólares. São uma grande diferença, mas vale a pena, porque vão aprender uma habitação diferente. Precisamente. Aqui, portanto, a gente prepara-os para eles trabalharem, isto é uma simulação, mas é uma simulação real, porque o meu golo, portanto, o meu, como é que é isso explicar, o nosso objetivo é criá-los, portanto, educá-los, ensiná-los a trabalhar nos vários setores da concessão civil, especialmente na 183, no programa da concessão. As pessoas que estão neste momento a ir para a pensão, o número é muito grande, portanto, alguém tem que tomar essas posições e esta gente, estas pessoas, estes nossos jovens são as pessoas indicadas para isso. Um centro muito importante para a nossa comunidade e para o futuro da construção civil no Canadá. Parabéns a todos os elementos que fazem parte do Local 183 Training Center e, em geral, da Laiuna Local 183. Um feliz dia também, para todos, também. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. Obrigado. 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 Obrigado.